Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saudar também aqui todos os convidados presentes. A construção do aeroporto do Montijo tem sido um tema bastante polémico. Nesta Comissão e na Comissão da Economia sabemos que há aqui um amplo debate na sociedade civil há vários anos e, na verdade, chegados aqui e sem a localização do aeroporto complementar do Montijo ser consensual, fomos confrontados com a declaração de impacto ambiental emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente com o parecer favorável condicionada, ou seja, esta declaração de impacto ambiental inclui medidas de minimização e compensação ambiental no valor de 48 milhões de euros e aponta a vifauna, o ruído e a mobilidade como três preocupações ambientais principais, isto tudo no conjunto de 130 medidas de compensação onde constam os 7,2 milhões de euros mais 200 mil euros por ano para o CNF investir na proteção das aves, 15 a 20 milhões de euros para os custos da insonorização de edifícios, tanto públicos como privados e 10 milhões de euros a pagar a TransTejo para que esta empresa melhore a mobilidade no Tejo através da aquisição de dois novos navios. Além de ser um parecer favorável condicionado, é também amplamente contestada pela comunidade científica, pelas associações ambientais e outras entidades de relevo na área. O PSD, ao ter efetuado este requerimento, pretendeu escutar as entidades que nos podem melhor auxiliar na compreensão deste polémico tema e perceber verdadeiramente qual o ponto de situação e este conjunto de audições é bastante importante para que se possa avaliar como peso e medida a construção deste novo aeroporto do Montijo. Obrigado.